É rapaziada, a gente tá com mais um projetinho aqui no Polo, vocês podem ver que eu tirei a gradinha da frente aqui Eu vou tá fazendo um projetinho, vamos ver se vai ficar top, né? A gente vai arrancar esse daqui e aquele ali das pontas e passar uma tinta preta fosco, mano Vamos ver se vai ficar bom aí, o que vocês acham rapaziada? Será que fica bom ou não? Vou fazer esse projeto, cara Salve rapaziada do Filmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Estamos começando mais um vídeo, é um pesado na área E a gente vai fazer um projetinho aqui na frente do Polo, cara, que eu acho que vai ficar top, né? Como vocês podem estar vendo aí, eu tirei a grade fora, né? E eu vou tá pintando, vocês podem ver que tá muito sujo ali, ó Nossa, tá sujão, vou ter que passar um pano ali molhado pra tirar aquilo ali, ó, aquela sujeira Vocês lembram que eu fiz um vídeo envelopando aí essa parte aqui da gradinha? Só que sei lá, cara, não ficou bom, com o tempo soltou, ó Vocês podem ver que ficou bem feio, né? E a gente vai tá arrancando isso aqui Vamos tá passando um preto fosco aqui nessa parte cromada E, cara, eu tô pensando em passar esse preto fosco nessa gradinha inteira, rapaziada Será que vai ficar bom? Tô com medo de não ficar, mas eu acho que vai ficar sim, cara Vai fazer um projetinho, projetinho top, mano Vamos acompanhando, rapaziada Então a gente tá aí com o projetinho Será que vai ficar bom, rapaziada? Tô com um pouco de medo de não ficar Mas eu acho que vai ficar bom sim, cara Tirar aqui a cinta de reboque Vamos tá tirando essa fita aqui da frente Pra gente tá vindo com spray, né? E tá passando aqui, cara Ó, tá saindo tudo cromado aqui na Tá saindo tudo cromado do negócio Tirar aqui a fita E vamos tá tirando essa fita aqui também, ó Sabe dessa parte aqui, ó Vamos tá tirando aqui essa película aqui de fibra de carbono Né? Tchau, tchau É rapaziada, tiramos né? Vamos tá tirando esse aqui também, né? Pra tá fazendo aí esse projeto Esse daqui vai ser mais difícil pra tirar, hein? Esse aqui a gente vai ter que fazer aqui, mano Nossa Nossa, esse daqui vai ser difícil pra arrancar, hein rapaziada? Acho que aquele aí eu vou ter que fazer ali mesmo, cara Nossa Agora tá passando um pano aí, rapaziada Pra tirar a sujeira, né? Será que vai ficar bom, rapaziada? O que vocês acham? Não sei ainda, né cara? Mas vamos ver Pegou bastante cor, cara Vamos ver como vai ficar o resultado Olha aí, rapaziada Como que ficou? Esperar secar, né? Esperar dar uma secada aí Não sei como que vai ficar, cara Será que vai ficar bom ou não? Não sei, né cara? Me joguei pro projetinho Vamos tá fazendo isso aí Espero que fique Olha Tadinho Vamos ver se ficou algum detalhe ruim Vamos ver desse lado aqui Aí Só esperar dar uma secada Pra tá vendo o resultado aí, né mano? O que vocês acham, rapaziada? Você acha que vai ficar bom? Você acha que vai ficar ruim? Vamos aproveitar Dar uma limpada ali Naquela parte ali da Da terra Que acho que é melhor Vim com uma aguinha E jogar aqui, hein? Passar uma buchinha E tal Fazer isso aí mesmo Então vamos lá Dar uma limpada aqui Nessa parte aqui Olha aí como que tá Olha isso, rapaziada Sujeira Beleza Só esperar dar uma secada ali A gente vai colocar essas gradinhas Pra ver Mas ficou daorinha, cara Gostei Bastante Eu acho que esse daqui A gente vai ter que fazer aqui mesmo Porque eu tô achando Que não vai sair essa gradinha Pra fora não, cara Tô achando, hein, rapaziada Mas vamos ver O que a gente Faz aí um projetão Né? É isso aí É, rapaziada Esse daqui morreu, hein A gente tá tentando tirar Mas não sai, não Vou ter que papelar ele aqui mesmo, cara Vou ter que papelar ele aqui mesmo, né? Nossa, mó trampa Mano, o negócio aqui tá bravo pra atirar, hein Bravo pra atirar pra caramba aqui Olha aí, não sai, rapaziada Nossa, mó trampa Mas tá bravo pra atirar Você tem que sair Mas tem que esperar mais, hein O outro foi puxando também Foi E aí, devagarinho, devagarinho Será que ele quebrou não? Devagarinho, espera aí, vira Para baixo Não, quebrou não Não, né? Se não ele está encaixado no canto lá que tem que ser um pega Porque é aí que você puxa Saiu É, eu vou dar Aí rapaziada, com muito esforço saiu Nossa senhora, esse daqui deu trabalho, hein? Conseguimos Nossa, dá bem, mano Aqui, pintar ali ia dar ruim Nem ia ficar bom não Nossa, onde é a buzina aqui, mano? Que louco Sabia que era aqui não, velho Tá passando uma água aqui Para dar uma limpada aqui nessa parte Aí como que tá, rapaziada Dá uma limpada aqui, que negócio, acho que nunca foi limpado Por isso que o cachorro não queria sair Olha a cor da água Olha a cor disso Isso é louco Dá uma jogada de tinta aqui Né? É isso aí, mano Acompanha lá Tinta aqui Tinta aqui Tinta aqui Já era rapaziada Pintado, agora é só esperar secar Pra gente encaixar ali E ver como vai ficar o resultado Esperar dar uma secada, a gente já volta É rapaziada, já que a gente está pintando As coisas aqui, eu vou aproveitar Pra pintar esse símbolo aqui também Vocês podem ver, eu envelopei e não ficou muito bom A gente vai estar reparando todos esses detalhes Que ficou Vou aproveitar que está secando ali as grades Já vamos partir pro símbolo aqui E aí 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 Colocar as grades Acho que as grades já secou Vamos colocar ela aí Vamos colocar ela aí Olha como ficou Top Alguém ficou brabo E aí 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 É, rapaziada Colocamos aí, ó, olha aí como que deu destaque Nossa senhora, o bagulho Ficou brabo demais Ah não, cara, curti demais E agora vamos esperar secar o símbolo Ali pra gente tirar o papel e mostrar O resultado pra vocês, rapaziada, fique ligado Rapaziada, não sai não, vamos deixar no like, vamos se inscrever no canal Ativa o sininho, compartilha o máximo Tamo rumo a 15 mil inscritos e vamos bater se Deus quiser Logo, logo A gente vai nem com cuidado, né Pra não Ficar tinta, mano E é, rapaziada Depois de muito tempo, muito esforço Conseguimos, cara, fazer o símbolo E as partes de baixo ali do polo Cara, a gente vai tá comprando mais spray Pra tá fazendo uns projetinhos diferenciados aqui na frente Principalmente nessa gradinha Tô pensando em passar um preto também aqui, né Pra vocês que tá ligado que tá envelopado de fibra de carbono Mano, o projetinho vai vir em bala Rapaziada, nossa Ficou top demais, mano Top demais E vamos segurando o clipezinho do resultado Rapaziada, segura Um, dois, três e... Então, rapaziada Esse é o resultado Espero que vocês tenham curtido pra caramba Nossa, eu gostei demais, mano Ficou muito top Mas logo, logo a gente vai tá fazendo nessa parte aqui, ó Né, do meio E depois vamos pular pra grade aqui de cima Mano, vai vir um projetinho top Obrigado por tudo De coração Tamo juntão, rapaziada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau